Capítulo 2 Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, Chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, E quando já beberam fartamente, Servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Canadá, Galiléia, Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, Seus irmãos e seus discípulos, E ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Subiu Jesus para Jerusalém, E encontrou no templo os que vendiam bois, Ovelhas e pombas, E também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorrague de cordas, Expulsou todos do templo, Bem como as ovelhas e os bois, Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, Virou as mesas, E disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, Não façais da casa de meu pai, Casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário, E em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, E tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, E creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, Durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, Creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, Porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho A respeito do homem, Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Acesse o nosso site www.mesmerism.com